Música Eu sei que não sei Eu sei que não sei Eu acho que o Sion vai pro Ael O Ael jogou muito de Sion, Colossus E Jace aparecendo no time da Falco Ah, trocando pro Orne Beleza, o Orne é o outro campeão Que no circuitinho a gente tá vendo muito Aparecer Te falar que eu gostava do Jace Eu gostava do Jace também Tô sentindo falta de um dano físico aí Nessa composição do time da Falco Mas, enfim Eu gostava do Jace, de qualquer maneira Orne é a escolha Por enquanto o team tá com aquele Sion Será que vai manter assim? É o que faz sentido É que o Ael jogou tanto com esse Sion O Ael durante a fase regular Do campeonato, jogou 5 vezes De Sion, então É uma escolha tradicional Pro Ael, mas não quer dizer que a Pain Não possa fazer essa troca Com certeza, mas No fim das contas Eu acho que, de fato A gente vai ver o Vladimir Na parte de cima Com posição da Pain Tem um Q De escalabilidade interessante Com o Sivir O próprio Vladimir O Sion No mid Também escala De outra forma Mas ainda assim Escala Trocam as posições Mas, no fim das contas O time da Pain Funciona exatamente como um time convencional Vai funcionar Tem um campeão muito forte Pra linha de frente E o Minion contestado ali Falando nisso agora A vez do Evroth Tomar cuidado com essa chegada São três jogadores pelo meio Deu comit O Evroth foi pra frente Jogado pro alto Atordoado Ele ganha o tempo que pode Sepultado ali Mas fica difícil First blood Tá na mão do time da Pain Tem um jogadores ali Prontos pra ir pra cima dele O problema disso É que não só aconteceu Essa eliminação Mas o Dragão da Montanha Deferente isso Calma aí Vídeo da Falcón chegar É Vídeo da Falcón Eles tão em cima Já encontraram o Matsu Deu não muito dano O problema é que a Pain Resiste A Pain segura O Matsu tá escapando E o Eza Faz essa linha de frente absurda O Tio e o Ael Desceram Furis é focado Um Takar Dois Tá lá Double Kill na mão do Minerva Ficou isolado O Vert Ele cai A Pain Leva a maior Na fight Leva muito bem Detona o time Da Falcón Com essa chegada Veio todo mundo E o Minerva Já tá do outro lado Do mapa Fazendo a jungle Ixi Vert Ficou difícil pro Vert Ele deu a cabeçada Na parede É encurralado E eliminado Aqui o Taramundo Matsu Seis abates Pra galera da Pain Segundo abate Do Matsu Dessa brincadeira O Minerva Bateu também O Túlio O jogo Desandou Pra Falcón Colossi Pelo meio do mapa E o Vert É o responsável Por parar O Ael Até agora Não tá dando Pra ele parar O grande problema Do Warner É justamente esse Enquanto a gente Tá vendo O Arauto Sendo usado Lá na midlane Replay da jogada O Sartulio Não tinha muito O que fazer Ele tentou escapar Mas caiu O Rekken Na cabeça dele Na hora Tá aí Foi aquela kill Que a gente acabou Tinha Colossi Mas a Pain Tá muito bem Nesse jogo Só sobrou O Furies E é ele O responsável Por parar O ímpio Pro resto do time Tem mais briga Mais um ult Do Minerva O Vavel Agora fica vivo Graças ao cronômetro O problema É que o Furies Foi eliminado A Pain Vem pra montar Esse cerco A gente não falou Mas o Ael Também morreu O Colossi Morreu o Ael Do lado O Furies Do outro Nem a Ranhogro Nem metade Da barra de vida Do Ultinoso Caiu Nessa última brincadeira E tá aí O Ael Que foi pra cima Do Furies Ele que comprou A briga O Furies Fez o que deu Ael acabou Ficando isolado Mas não tem problema Algum O Ael Se sacrificar por isso Porque a Pain Conseguiu Espaço de mapa Conseguiu Precisa ir pra cima Lá vem o Bode É a hora do engage Mais uma tentativa Pra Falco O Minerva Fica travado O Ael Fica por ali Ele toma muito dano Mas é Pain Quem faz o re-engage Encontraram E explodiram O Furies O Tucatus Quem é que sobra Colossus Todo mundo toma Bastante dano Mas dessa vez Ele não pega Kill nenhuma Matso vem pra cima Sem medo Sem problema algum Ele derruba o Túlio A Pain garante Dois abates E sem o caçador Da Falco O Barão Como é que você falou Mera formalidade É exatamente isso Os Boomerangues Foram ricocheteando Até pegar o caçador Da equipe Da Falco E ali O Eza faz a linha de frente Tira o Pinstoro Será que o Evrote O Vert E o Vaveu Fazem o milagre O Evrote foi jogado pro alto Não conseguiu fazer nada Colossus Ele Fica vendo Na boa A Falco Não tem como defender Essa T2 A Falco Não tem como defender Nada na real O problema é que eles Não estão em posição Pra defender nada Com essa opção Olha o dano Pra cima da torre Ela vai pro chão A Pain chega Olha pra torre E consegue derrubar Descrimidou Que só o jogo Meu amigo Exato O Gruntaro O Vert Os Arturo E o Evrote Estão vivos Mas a botlane Da Falco Já era Eles tentam brigar Será que tem o suficiente Matsu fica por ali Trazendo o dano A primeira torre Já caiu O Tim faz a linha de frente Espantando todo o time Da Falco Junto com o Eza Matsu tem cobertura O suficiente Pra castigar mais uma torre Os Minos estão ali Bufados pelo Marão Vai nascer o Vavel E o Furious Por isso a Pain Começa a recuar Eles viram Em cima do Vert Tenta cobrar a Falco O problema é que o Vert Vai ser abatido Ou não Tá vivo Tá vivo O Tim fica pra trás Tem que usar o Flash Pra tentar escapar O Matsu Vai pagar com a sua vida É neutralizado Enquanto o Eza Sai correndo Com esse Flash Se eles vão tentar Esse barão Ou se vai finalizar o jogo Vai mais um Lá vem a caçada Do time da Pain Eles vêm com tudo Mas o Bode chega Pra parar esse ímpeto Encontraram o Matsu Acaba sendo abatido O problema é que a Pain Continua pressionando De longe o Minerva Vai causando dano É jogado pro alto E neutralizado A Falco fez uma boa luta Mas será que é o suficiente? Por enquanto Não, Colossus A Pain ainda tem Três jogadores Mobados Em cima do Vert Que se segura Tenta Faz o que pode Mas no final das contas É abatido De novo Três jogadores da Pain Pra cima Da galera da Falco Que só tem o Vavel E o Furious Última torre no chão O Nexus Tá pelado Não tem mais defesas Principalmente agora Que o Vavel caiu A Pain Gaming Vem com tudo Passando o carreto Por cima da Falco Só falta bater no Nexus E gritar Meu amigo Agora não vou cair na deles não Vou esperar Pra dar o GG E ai 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 Obrigado.